Ainda mais porque há 47 anos aconteceu com o Diego o que está acontecendo com vocês aqui na região de Alambari para adentrar o Baixa nessa Sagrada Academia. A história mostra, no final de 2014, aqui na Força de Alambari, portanto há 6 anos, eu falei que ia tentar mudar o destino do Brasil. Nós temos que mudar esse Brasil, tá ok? Alguns vão morrer pelo caminho, mas eu estou disposto em 2018, desde que Deus quiser, tentar jogar para a direita esse país. Obviamente eu não falei como, porque se eu falasse primeiro eu estaria falando política aqui dentro, que não é o caso. É outra que poucos acreditariam que nós pudéssemos chegar lá. Quem passa por essa academia, não existe limite. Depende de cada um de vocês. Basta, nesse momento difícil, lembrar do que vocês passaram por aqui. E fiz isso, não é por mim. Até eu falei que a minha vida estava em jogo, como esteve. O risco que eu vou correr, posso ficar sem nada. Mas eu terei a satisfação, o dever cumprido. Esse é o nosso juramento, esse é o nosso lema. A nossa luta, a luta das Forças Armadas, é pela democracia e um bem maior, que poucos só dão valor quando perdem a liberdade. Estão nas mãos de vocês, quando se formarem, juntando com os mais antigos, oficiais e praças. E está a garantia que nós não seremos como um país outro aqui mais ao norte. Ou como outro mais ao sul, está se parecendo. Onde além de perder riquezas e bens, lá em cima já perderam a liberdade. E aqui embaixo começam a perdê-la também. Então, a vida de vocês, além da pátria acima de tudo, é preservar esse bem maior, que só as Forças Armadas podem preservar, que é a liberdade. Então a vocês, garotada, subindo a emoção aqui a minha cabeça, é que nesse momento me dirijo a vocês. Daqui a pouco, oficialmente, desejar-lhe boa sorte. Aproveitem a juventude de vocês, que vocês têm uma história grande e bonita para escrever para todos nós. Parabéns a vocês por esse dia, ok? O nosso protagonismo é da vida pela parte dela, ok? E vai ser assim até morrer.